Pessoal, é domingo, eleições, segundo turno para prefeito em algumas cidades e as pessoas perguntam Por que bolos no segundo turno? Bom, é simples de entender. As pessoas mais idosas parando de votar, essas pessoas mais críticas, que tem uma boa base sobre política, uma boa vivência, e esses senhores estão parando de votar, e quem está entrando no lugar deles são esses jovens, jovens de 16, 17, 18 anos, que não tem nada na cabeça. Muitos deles não sabem nem o que é política, não tem nenhuma noção do que é política. E o pior de tudo é assim, tem muitos jovens de 16 anos que tem contato com os de 15. Essa geração também de 15, 14, também não tem absolutamente nada de base para uma boa eleição. Então, esse contato que esse pessoal tem, dá esse resultado aí, ó. Bolos no segundo turno, Manuela D'Ávila, esse pessoal não acrescenta nada na política brasileira. Infelizmente é isso que está acontecendo. Então, para ter uma melhora, educação, não tem o que fazer, educação. Só que nós estamos assim, se começar hoje, daqui a gente vai colher os frutos daqui 20 anos, mais ou menos. Infelizmente essa geração inteira não quer saber de política, não aprende nada, não estuda, não acrescenta nada, e para eles tudo é assim, ah, não vale a pena, não vale a pena, e não vale a pena, vira isso aí, ó. Tentem imaginar quem vai ser a secretaria do Bolos. Quem que ele vai nomear os secretários dele. Tentem imaginar quem vai ser essas pessoas. A única piada que eu posso fazer disso é, pelo menos os sem terra, os invasores, né, essas pessoas, talvez tenham um bom emprego, né, porque o Bolos vai nomear todo mundo para a secretaria dele de São Paulo. É a piada que eu posso fazer. Mas não é surpresa nenhuma para mim ver esse tipo de coisa. Enquanto a gente não educar esses jovens aí, a aprender melhor a escolher os seus políticos, vamos estar vendo isso aí que vocês estão vendo hoje. É daqui para pior, pessoal. Ou muda o sistema educacional, ou é daqui para pior. Valeu? Vamos ver o que acontece domingo.